Então eu tá filmando Fala gente, aqui é o Ulisse do mundo inteiro Eu tô aqui com um amigo Fedeiro Léo E hoje a gente vai brincar Olha gente e quem já deixa o like porque ainda vou ver se achou um novo por aqui e fica e antes de você deixar o like deixa o seu joinha e aperta o sininho e fala Aí depois Guilherme só gosta de mulher Guilherme e e eu e eu de Deus quem é de Deus deixa o like e se inscreve no canal e bate aqui na minha mão O que tu quer fazer aqui em casa Guilherme? Vai dar bola Vai dar bola Vai dar bola É que nem precisa Pode brincar? Não sei Vou perceber Eu vou cortar o vídeo por aqui Vai ter uma arara Tchau Tchau Tchau